Cinco, ve mais profundo. Aún mais profundo. Seis. Seis. Suéltate. Permite que tu espíritu sabio, protector, te lleve. Seis. Siete. Más profundo. Ocho. Aún más. Y más profundo. Descansa. Profundamente. Nueve. Diez. Profundo. Ve muy profundo. Y dime lo primero que llegue a tu mente. ¿Eso que estás recordando es de día o es de noche? ¿Eso que estás recordando es de día o es de noche? Cualquier detalle. Cualquier cosa es importante. Que veas, escuches o sientas. En... ... Veством e... Ni... 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 well... ni de... Amém. 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 E que estas recordando que esta pasando ahí? Amém. 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 Y esa nada tiene algún color? é escuro é escuro e é a nada escura tem temperatura tem nada ok lo estás haciendo muy bien justamente así funciona ahora dime estás dentro de esa nada oscura o fuera dentro ajá y estás parada o flotas yo estoy dentro de ella bien estoy parte de ella ajá te voy a hacer una pregunta y lo primero que llegue a tu mente me dices que es sin acomodar sin cuestionar sientes que atentaste contra tu vida y dime qué fue lo que pasó la información llega a tu mente de manera natural no necesitas buscarla asfixiada 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 y como fue eso no había aire me repites no había aire no había aire no había aire y como sientes que te llamas ahí alejandra alejandra y en qué parte estás alejandra porque no hay aire alguien ¿alguien te encerró ahí? creo que sí ajá bien vea ese momento vea ese momento llega ahí y dime qué está pasando voy a contar del 1 al 3 y retrocederás en el tiempo de manera natural 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 7 8 8 9 9 10 11 10 11 11 11 Não sei Te encerraram aí? Sim E quem te encerra? Sim Te encerra um homem ou uma mulher? Um homem Um homem Bem De que se te acusa Alejandra? Que me faz daño E por que te quer fazer daño esse homem? De que te acosa? Me odia Te odia É algo de ti esse homem Não sei Bem E onde te mete? Te encerra em algum lugar? Um quarto É como um quarto Um quarto? Um quarto? É uma caixa Hum Isto é um quarto? Te desprendes com facilidade esse corpo Alejandra Que ano é aí? O primeiro que chega a tua mente A mente fora E no espanhol Que cantidades é essa? 1940 1940 1940 Isso significa Que já estás na luz Ou você está na luz Estou em isto Me repites isso para entender melhor Estou aí, mas não estou Alejandra, queres perdonar a esse homem Que te encerrou na caixa Donde moriste asfixiada Perdonar não significa estar de acordo Com o que esse sujeito fez Significa de uma vez por todas liberarte De todo esse dolor, de essa pena De essa tristeza Te queres liberar hoje? Sim Bem, então Perdonas a esse homem Que atentou contra a tua vida Que o arrebatou Desde a tua honestidade E com todo o teu coração Perdónalo E agora Dime A quem mais quisieras perdonar Em essa vida Obrigada. Eu acho que não tinha papás. Bem. Eu acho que eles me vendiam. Os papás? Eu acho que meus papás me vendiam. A esse homem que te encerrou aí? Perdonas a seus pais? Por ter vendido a esse homem violento? Deja que eu te encerrou. A teu coração. Não o reprimas. Suelta esse lento. Não o apreta. Perdonas a seus pais? Sim. Então, faz a Alexandra também perdão a eles. E agora, dime, vas a la luz? E agora, dime, que se sente estar aí? Paz. E agora, dime aí, naquela dimensão de luz, onde te encontras, que debiste ter aprendido na vida de Alexandra? E agora, dime aí? Obrigado. Não ser inocente. Não ser inocente. Era muito inocente. Era muito inocente, muito confiada. Sim. Agora, que estás recordando essa vida? Tómate uns minutos, uns movimentos, pequenos momentos para que integres toda essa informação de essa vida como Alejandra a essa vida atual. Tómate uns minutos. E diga-me. E diga-me. A gente não sempre é o que parece. E a gente não sempre é o que parece. Assim. 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 E diga-me. Então. Está bem? Excelente. Alejandra, em essa dimensão de luz onde te encontras, quisieras mandar um mensagem a Gris em esta vida atual. . Confiar em as pessoas que ama. Estar alerta. E estar alerta. Bem. Excelente mensagem. Muito bom mensagem. Excelente mensagem. Bueno, Alejandra, se não tem outra coisa mais que dizer, eu me despido de ti. Siga o seu processo na luz. Que a paz do universo te acompanhe sempre. Vete em paz. Gris, dame as graças a Alejandra por esse mensagem tão bonito e despídete de ele. Adiós. E agora, Gris, ve outro momento a onde teu espírito te lleve. Uno. Ve profundo. Muito profundo. Profundo. Dos. Muito profundo. Tres. E diz-me, onde estás aí? Tres. 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 Obrigado. Isso que estás recordando é de dia ou é de noite? Eu acho que é de dia, Fero. Eu acho que é de dia. E o que está acontecendo aí? Qualquer detalhe gris é importante. Cuidado. E o que está acontecendo aí? E o que está acontecendo aí? As pessoas nos vão assassinar. Vão assassinar a uma pessoa? E tu estás vendo isso? Amigos. 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 Amigos nos vão matar. Amigos. 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 Eu quero morrer Também te vão matar a ti? E essas pessoas de que os acosam? Porque os querem asesinar, Gris Deixem-se Um 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 me repites outra vez pertenecen a uma região satânica pertenecen a uma secta satânica sim e agarraram a seus amigos para algum ritual algo parecido mas estava eu em casa com meus amigos e os levam lá? eles foram para minha casa e que eles estão fazendo, Gris? entraram na minha casa estavam ameaçando meus amigos e de aí se levam a seus amigos e a ti? não, eles foram assassinados eles foram assassinados em sua casa? sim a quantos mataram? a quatro a quatro de seus amigos sim que anos sientes que é aí? o primeiro que chegou a tua mente sesenta a dos sesentas e como te chamas aí? Serem 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 esas pessoas praticam o satanismo? ou somente são asesinos? Eu acho que praticam um pouco, mas eu não os conheço, eu não os conheço, eu estou embarazada, eu não quero que mora meu bebê. Eu acho que os matem? E me diz... Também te matam aí? Sim! Eu acho que os matem? Cunha! Isso significa que você vai para a luz ou você está aí? Não vai para a luz? O que te detém, Sharon? O que é o bebê que ainda não nasce? Ou você tem outro? Meu primeiro filho Meu primeiro filho Observa os olhos desse pequeno Observa os seus olhos E me diz se está presente na vida atual de Gris Ou vai estar? No aparece ali do outro Hoje é umасть primeiro E aqui eu vou deixar um revanche Escutei o que é um pouquinho mais Então, eu vou deixar de observar Minha prima Minha prima Qual a prima? Rosi Rosi Agora que sabes que esse bebê vai reencarnar também como teu familiar Estás listas para irte a luz agora sim? Não pode saber Sim, agora o vas a volver a encontrar Agora o vas a ter a oportunidade de volverlo a encontrar em esta vida atual Como Rosi E ao parecer a vida somente é como uma puesta em escena Minhas amigos morreram muito feia Nos asesinaron a todos Feo Sim Eles não queriam morrer Não, não queriam morrer E seguramente que dessa maneira menos Seren Recuerda as miradas de tus amigos Observa seus olhos E dime se vão estar presentes na vida atual de Gris Se tem algum de eles que este presente No em este Não em este Agora congela essa imagem E faz um puente a vida atual Como Gris E dime Que aprendes de isso, Gris? Te das conta de onde vem Tu medo A violência A os atos violentos Sim Agora te das conta também de onde vem Ese apego Sim A as relações Bem Perdonas a esos homens Que terminaron con sua vida Con a tua e a de tus amigos Sim Bem, Cheven Dime Que anos tem E onde vives Eres muito famosa Eres amigas também Cheven Eres artista de música Cantante O que te dedicas Hace películas Hace películas Era Era Eres unha actriz Actriz Me puedes deletrear tu nome Para que eu anote S S H H H H H H H O L N L N H 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 se resistiu se resistiu sim agora que aprendiste e que te diste cuenta que muitos de tus miedos na atualidade vêm de essa vida estás listo para saná-los para que te deixe de doler já que non corresponden a esta vida si bien agora ve hacia a luz onde te corresponde estar e dime já estás aí sim hai alguén máis que te espera sim pero não sei quem sou são pessoas que te amam sim estão contentas estão contentas de verte excelente acho que meu filho também está aí acho que meu filho também está aí claro que sim por suposto que sim também está estás contenta de estar com toda a tua gente que te queres sim claro que sim te abrazan te platican que hacen cuéntame brincan brincan están então estão muito contentos maravillosos e grita de la alegria sim te das cuenta minha família está muito triste sim tua família na terra está muito triste claro porque moriu teu corpo físico pero teu espírito é inmortal agora dime quisieras mandarle um mensagem a gris nesta vida atual tudo que que A vida é muito curta. A vida é muito curta. Tienes que viver todo, cada minuto, com felicidade. Tienes que viver cada minuto e todo com felicidade. Con os seres queridos. E ter a Deus sempre presente. E ter a Deus sempre presente. Porque a veces... A veces... No se olvida de él. Porque a veces o no se olvida de él. Así é. Porque os demais esperam muito de nós. Que seja forte. Que seja forte. Eu me despido de ti. Não pronuncio teu nome porque se me faz difícil. Mas eu me despido de ti com muito amor e te dou as gracias por o que hoje hiciste por Gris. Então, você vai pedir autorização para retirar esses recordos tristes e dramáticos de esa vida. De esa que já não tem que ver com a realidade atual. Sim. Bem. Então, retirá-los. Lou. Meiner. Ok. bem, excelente agora sim me despede de ti que a paz do universo te acompanhe sempre siga tu processo na luz gris, dale as gracias e despídete de ela já está? sim agora ve outro momento que te hubiera afectado gris ve outro momento viaja profundo vea o origen do insomnio vea ese momento 1 2 3, já estás aí e dine que está pasando não sei que me podes platicar de aí e aí Tchau. 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 Puedes viajar a través de tu infancia. Busca. En tu infancia o en tu juventud. Tchau. Algún momento que te hubiera afectado. Uno. Vete a tu infancia. Dos. Tres. Tchau. 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 ¿Y dónde estás ahí? Tchau. La escuela. E o que passa aí na escola? O que acontece? Os amigos não me querem Os amigos não me querem E por que não te querem, Gris? O que está acontecendo? O que te dizem? Eu sou pobre Quantos anos tens aí? 9, 8 8 ou 9 anos? Sim É nesta vida? Não Não E dizem como te chamas aí E onde vives E onde vives Não sei E esse que está aí, o que te molesta mais, como se chama? Uma menina E essa menina, como se chama? Te está molestando muito, como se chama ela? Elvia Elvia Vou contar do 1 ao 3, gris, e le prestas tu mente e tua boca para que se exprese Quero falar com Elvia 1, 2, 3, cambia Elvia, por que molestan a la niña? Por que é isso? Por que se ve? Se ve mal E como é mal? Se ela é bonita Sempre trae a mesma roupa Sempre trae a mesma roupa? Não sei Não sei E que lhe estão dizendo os companheiros a ela? Sempre falam de ela Sempre falam mal de ela E que dizem? Que está sucia e que nos juntemos com ela Bem, deixame com ela, Elvia 1, 2, 3, cambia E tu como sientes que te llamas aí? Karina Karina Karina, em que ano estás aí? E tu como sientes que te chamas 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 aí? é uma época muito velha e onde vives, que nacionalidades? e vamos ver o que acontece 1, 2, 3 e dime que está acontecendo 1, 2, 3 revisa porque te llevaron a esa vida que debes aprender de aí? 1, 2, 3 posiblemente tenha que ver com isso agora é um puente da vida atual, Gris e dime que aprendes de isso? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ou seja, que não sempre vamos estar cubrindo as expectativas de os demais não certo? também em essa vida de artista, de actriz também querias estar cubrindo as expectativas de os demais certo? sim bem isso significa que vamos a viver de aí em adelante o que tu queras? sim com o que tens? sim excelente, maravilhoso me queres contar algo mais de essa vida? não bem agora se o universo o permite, Gris contacta con tu ser espiritual pídele sua assistência vamos a perguntar que requieres fazer tu para ajudá-los a ajudá-los eu vou contar do 1 ao 3 e abrirás tus olhos quando regreses e toque tu frente entrarás muito profundo exatamente ao momento e ao ponto onde estás 1, 2, 3 abre tus olhos está bem? sim levanta-te despacio não isso não estápica não pagina Bom, para as pessoas que têm dúvidas sobre o que acontece com a hipnose, isto é uma mostra de que todo o tempo estamos conscientes e alertas às necessidades de nosso corpo, e não só às necessidades de nosso corpo, mas ao que está acontecendo também no entorno. Então, aqui quitamos um mito que há da hipnose, que a gente se abandona, que não acontece o que passa e que podem fazer com ela o que querem, isso não é verdade. E, bem, o acabam de experimentar, o acabam de ver com esta gris, e, bem, está fazendo um magnífico trabalho. A hipnose é uma ferramenta, é uma técnica que utiliza a psicologia, onde podemos ir à raiz dos problemas, e essa é a ideia. Assim que, bem, neste momento estamos aqui em Califórnia, trabalhando um tempo, experimentando, aprendendo e fazendo o melhor para que estemos bem, porque essa é a ideia, ser feliz, e como acaba de dizer Gris, que me parece algo muito bonito. Estar bem e felizes com o que temos, mas sempre ver o positivo e o bom. Bem, agora estamos esperando que me diga Gris, e vamos esperar um rato mais para continuar. Adelante, Gris. Estar bem ou necessitas que te tapen o que temos gris? Ah, estou bem. Ok, então eu acosto aqui. Agora vamos a terminar. Agora cierra os olhos e ve muito profundo, profundo. E ve muito profundo, ao momento onde estamos, ou mais profundo, profundo, muito profundo. E retoma a escena. Retoma a escena e pide asistencia de tu ser de luz. Queremos saber que pode fazer Gris para ajudá-los a ajudá-los. Já está ali, Gris. Já está ali, Gris. Já está ali, Gris. Sim Pregúntale se é seu mestrado Sim 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 Pregúntale se podemos chamar de alguma maneira Qual é seu nome? Sim 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 E pergântale se tem hoje um mensagem para você. E sempre está comigo. Que sempre está comigo. Pergântale. Sim, continua. Porque ela sempre quer que estemos com ela. Me repites em voz alta, Esorias? Porque ela sempre quer que estemos com ela. E quem é ela? E sempre pedimos a sua vida. Não estou entendendo, Gris. Não quer explicar? Não estou entendendo. Eu sempre pedo ajuda. Eu sempre pedo ajuda. E eles sempre estão comigo. E eles sempre estão comigo. E eles sempre adeusam. E eles pedimos a sua vida. E eles pedimos, eu lembro. A sua vida. E aí Tienes hoy algún mensaje para Gris? Cuando dijo ella creí que estaba hablando de otra persona pero eres tú, ¿cierto? Bien, quisieras darle el mensaje para que le quede en su grabación. Ella quiere saber qué hacer para ayudar, para ayudarse. Porque sabe que las cosas no son gratis, que ella tiene que poner también un esfuerzo. Ella desde que nació. Ella desde que nació. Ella siempre ha sido fuerte. Siempre ha sido fuerte. Siempre ha sido más fuerte que todos. Como que he estado siempre ahí para todos. Siempre se ha tenido que esforzar. Por estar bien. Ella tiene que seguir como va. Ella tiene que seguir como va. ¿Lo está haciendo bien? Sí. Excelente. Ella es muy fuerte. Sí, ella es muy fuerte. Maestro, hace tiempo sufrió un acoso que la marcó y la decepcionó mucho. Porque ella estimaba mucho a esta persona. Quisieras llevarte un poco de esa decepción. Solamente un poco para que le quede también de lección a ella. De no ser tan confiada. Sí. Bien. Ella tiene mucho que aprender. Y tiene una misión muy grande por aprender. Pero siempre estamos con ella. Pero siempre estamos con ella. Bien. Maestro, con las vidas a las que se fue. Con eso sana hoy el insomnio, que es lo que la trae aquí hoy. Una de las principales causas. Sí. Excelente, muy bien. Maravilloso. Maestro, ¿quieres alinear sus chakras y equilibrar sus energías? Sí. Bien. Entonces yo guardaré silencio para no interrumpir. Karina, cuando tu maestro haya terminado, me avisas. Sí. Gracias. 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 Me da mucha luz. Me da mucha luz. Ajá. ¿Se siente bien? Sí. Excelente. Ajá. Un rayo de luz bien grande. Ajá. Y entra por alguna parte de tu cuerpo. Por el plexo solar. Sí. Excelente. Entonces, dile a tu maestro también que te quite la colitis y la gastritis que te estaban afectando tu salud. Ajá. 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 Pregúntele a tu maestro se estás listo para regresar. Sim. Excelente. Pregúntele agora se te regressa ele ou prefere que o faça eu. Sim. Me dice que eu mereço muita paz. Sim. Claro que sim. Que o nosso alma só tem que ter paz, amor, amor, felicidade. Todos nos merecemos a paz. Eu sou muito amada. Eu sou muito amada. Me querem muito. Eu tenho que querer a os demais. É nosso dever. Também. Exatamente. É nosso trabalho amar. E ver a través de as caretas. Sim. Significa que a partir de hoje te relacionarás con pessoas que te amam? Sim. Porque as pessoas sentirão bem, meu amor. Sim. 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 A veces nos empeñamos em estar cerca de pessoas que nos tratam mal e que não nos querem. E ninguém merece isso. Sim. 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 Se já terminou tu maestro, Chris, darás varias respiraciones profundas e quando estés lista, abrirás tus olhos que já temos terminado. Tómate todo o tempo que necesites para hacerlo. Sim. 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 E aí 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 da vontade fazendo o bem para os demais fazendo o bem a todos para que tudo fluja com mais facilidade as energias de os demais porque é transmitir os demais o que nós o que nós nos protegemos sempre tentamos de fazer transmitir toda a nossa toda a nossa energia para o bem-estar sempre estaremos aí para todos sempre estaremos aí para todos para agradecer a que sempre nos pide que a acompanhemos porque ela sempre se acuerda de nós e querendo que estemos em seu coração já se merece o melhor todos nos merecemos o melhor e que é o que deve fazer Gris para ajudá-los a ajudá-los Seguir sua missão, como até agora o está sendo. Ser feliz com ela. Mas não para ser feliz com os outros. Eu acho que ela está sendo muito bem. Eu acho que ela está sendo muito bem. Eu acho que ela está sendo muito bem. Não tem mais que dizer, eu me despido de ti. Eu acho que ela está sendo muito bem. 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 E estamos regresando, estamos regresando. 4, estamos regresando. Muito ligerita, ligerita, liviana. Sem pesadez. Toda essa pesadez desaparece. Fuera. Já não a necessitamos. 5, respira. 5, respira. 5, respira. Este cremexito é tuyo, pero está um pouquinho focado. 5, respira. 5, respira. 5, respira. Me sentindo como muito relaxada. Como para que darte aí outro la toque? Sim. Sim, já não vejo. Como muito liviana. Que recordas? como se estuviera como como en un sueño que flotava ¿recuerdas a Alejandra? sí ¿y recuerdas a la chica, la artista la actriz? sí ¿te fijas como vamos a través de las vidas interpretando diferentes papeles? sí es como como una no sé como que cada vez que tienes una vida te dan como un papel nuevo pero a veces es como que no entiende porque uno escoge como vidas difíciles así es que también es esa la frase sí te voy a preguntar ¿quisieras compartir esta experiencia tan bonita, Andrés? sí ¿qué les dirías a las personas después de que ya viviste esta esta experiencia que gracias a ti se dio todo este movimiento por estas tierras? ¿qué les dirías? para sanar para sentirse mejor yo pienso yo yo no creo mucho en casualidades porque yo pienso que de una manera a otra esto está aquí para ayudarnos porque por medio de esto porque por medio de esto muchas personas pueden sanar sus cosas emocionales y aprender de eso para seguir en la vida para seguir siempre adelante sí y yo me siento contenta porque yo no tenía conocimiento de de nada de esto sentí yo pensé que que los que los asas terrestres eran malos como nos decían pero no has aprendido muchas cosas ¿no? sí así es bueno di la fecha en que estamos hoy y ¿en qué ciudad? es septiembre 18 2014 estamos en Santa Cruz, California Estados Unidos bien y datos de esta de esta gira los pueden encontrar en mi página www.ericervantes.com bueno tenemos que irnos a más las cosas Obrigado.